Ele é cheatado, ele não tem cabeça, é cheata pra caralho, meu Deus do céu, what the fuck, vocês não viram o que eu vi, eu juro, vocês não viram o que eu vi, ah não. CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus, e nesse mês, sorteio de uma Butterfly Crimson Web de mais de 4 mil reais, e mais 4 facas ainda não reveladas, além de um item especial, CSGO.net, link na descrição. Se você não curte abrir caixas, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash com cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus, exatamente isso. O que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 pra ganhar os 30% de bônus, e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário pra usuários do cupom no Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. É isso ó, a line tá forte, Filipão CSGO, MTHZera, nerdzito e um hand-on. O hand-on é americano. Eu tô solto, vocês tão onde? Eu vou ver, eu vou ver que eu tô com respawn, mano. Foda que o ping tacou no alto. Acho que é bom você jogar com ele que vocês falam a mesma língua. Fundo é o quê? Fundo é o quê? Fundo é long? Fundo é long, long, long. Fundo é long, long. Será que é hack ou por que eu tô logado? Nossa, mano. Simpa é hack, hein. Três fundos, três fundos. Pode ser que seja hack, galera. É hack, é hack, é hack. Eu tenho certeza absoluta. O Epstein é hack. Vai, vai bater em hack, confia. Oh, good guess. E aí, good guess. Beleza, good guess. Como é que cê tá, irmão? Na paz aí? Você fala português, bro? Não. Não, ok. Tem aqui. Toma! Tá aí, tá aí. Esse não é hack não, esse não é hack não. Eu que pinei mesmo. Beretta, Beretta! Para, morto! Para, merda! Toma! Toma! Que é o tamor? Que é o tamor? Bate no gringo, vai, ó. Bate no gringo, irmão. Vai ter varanda aí, perfeito. Varanda ou B? Sonho gringo. Ah, não. Sem kit é impossível. Filo nosso, tá brilhando, né? Ô, Nesquiro, tanta textura que ele fez, tá com acima. Que isso? Que isso? Mas o que é isso? Ah, no pica-pau fala muito. Esse cara tá chegando. Tem de 50, tem de 50 para B. Só um, sozinho. Ah, não deixa o bomb já. Ah, não deixa o bomb já. Tem do bomb já? Fundo, fundo tem. Caraca. 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 Aí, mano. Que isso? Que isso? Ele não tem cabeça! Ele não tem cabeça! Ele tá cheatado, velho. Primeira vez jogando sobre o gringo, velho. Cachorro. Your victory is insane. Insane.gg. Não é um Merchant Man mesmo, hein? A gente tem dois Major, três A Fazenda, dois BBB. Não sou letrano. Filha da mãe. Pock Base. Confia, rapaziada. Confia. Vou colocar aqui minha resolução, meus gráficos e a gente vai ganhar essa partida. Vocês duvidam? Bora, 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 bora. Confia, confia. Você tem um HS varado em você. Ele é cheatado! Ele não tem cabeça! É cheata pra caralho! Meu Deus do céu! What the fuck? Vocês não viram o que eu vi, eu juro. Vocês não viram o que eu vi. Ele não tem cabeça! Que pariu, maluco. Ih, o cara tá legit hacking, mano. Tá? Tá. Perguntei ali. Não, tá legit hacking não, tá? Tava quase girando, né? Você não viu o que eu vi, ô Manz? Não, eu acabei de ver aqui. Não, o cara matou. O cara matou. O cara matou ele. Bomba, bomba é nossa. Bomba é nossa, bebê. Ah, eu tô louco aqui, mano. Ajuda! Help! Help! Ah, esse não tem cabeça. God, 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 God. Mano, vocês não viram o que eu vi. Ele tava parado, sem atirar. E eu metralhando a cabeça dele. E não foi. Ele tava parado. Ele tava extremamente parado. É muito cheat. É muito cheat. Cheater americano. É, o maluco falou que eles tão... Ih, olha lá. Ih, que cara. Que cara? Que cara? Ah, mano. Tem um base e acho que tem um screw baixo, mano. Bem, eles são de outro país, né? Ai, que susto, velho. Caralho, né? Cheguei base. Meu pai amado, velho. É isso. Ah, dá não, dá não, dá não. Sem cheat não dá, né? Sem cheat não dá, né? Sem cheat, esquece. Você sabe que o negócio já tá, ó. Toma! Que outra! Que outra! Boa! Não, não troca. Ah, não, filha da mãe. Tem lá na base, lá na base. Pô, mas agora sem KO, ó. Parabéns aí. Olha os caras. O time que quicaram o hacker, de verdade. Essa ideia é God, mano. Pode ter varanda, nerd? Não tem. Tem mais não. Nada em B, guys. Nada em B. Tem meia. Tem varanda. Caixa gorda. Tem o meio, tem o meio. Meia é meu, caixa gorda é minha. Vai ter. Oh! Que firmeza! Boa! Tá no meio também. Mais um. Mais um. Eu vou comer ele. Faca gringa! Faca gringa! Faca gringa! Faca gringa! Faca gringa! Confia! Tá varanda, tá varanda. Pode passar que eu cravei. Pode passar que eu cravei. Ai! Que delay, mano. Depois... O cara... O cara... O cara... Foi mal. Psicar inimigo. Olha o respaw pra B. Só queria falar isso. Olha o respaw. Olha o respaw. Olha o respaw. Boa, mano. Ai, correia. Aí... Com... Tem um, tem um no bom. Bombe, bombe. Buraco, já vai ter um. Buraco e porta, mano. Ah, eu tô nem aí, mano. Boa. Ô, mamis. Confia. Vamos mostrar pra eles o pixel gringo. Confia. Vem cá. Bora. Aí sobe aqui, ó. Pela direita da caixa. E fica aqui parado. Confia. Nice. Vou mostrar o pixel brasileiro pra eles. Peguei. Ó, ó, ó. Que firmeza. Ó, que firmeza. Conheceu o pixel brasileiro. Vou bangar pra te ajudar aí, amarelo. Pode correr, pode correr, que aqui eu pego ele. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó, que firmeza. Ha, coitado. Perdidinho, perdidinho. Caraca? Kevin? Caraca. Blue, 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 blue. Eu tenho uma pergunta. Beaten ou Trump? Aligatou ou hambúrguer? Você disse aligatou ou o que? Whip? Whip? Ah, que merda. Whip. Whip over everything. Haha. Tá fácil assim? Tá fácil assim? Ah, não. Buraco, buraco. Quer outra, baby? Tá isso? Alguém precisa olhar. Alguém precisa olhar escuro. Ai, porra. Vou perder a bomba, velho. Hum, escuro. Ih, o Wop é bom, hein. O Wop é bom. O Wop é furioso. Ok. Mano, agora isso tá durado. Mano, agora isso tá durado. Mano, agora isso tá durado. Tem esse? Já vai ter que vender. Clutch gringo, mano. Eu acho que tão lá, hein. Eu sei, só vou pegar uma molotov aqui. Isso daí é massa. Ah, não. Valeu, valeu. Tá louco. Ficaram um cheater. Faltou clicar mais dois. Aí ia ficar justo, mas não tem problema não. Vou jogar mais uma. Se tiver hack, eu... Mano, vou nem perder tempo. Vou quitar já. Caim serviu gringo. Eita, porra. Caim serviu gringo? Nossa. Tem problema não, tem problema não. Confia. Ei, rapaziada. Tudo bem com você? Ai, rapaziada. Tranquilo? Faltou minha dica, mano. Que isso, cara? Ajuda. Bebei. Eu tô lagado. Ah, tá cheatado. Tá cheatado. Tá cheatado. Ah, não. Meu pau amado. Feito bom. Meu golos. Vou ficar na base pros caras aqui, cara. Tá fuchitado, tá? Oh, 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 oh. Tô aqui de fim aí. De andar aqui pelo mapa agora. Daquele cara. Ó, ele vai ruxar aí e vai girar. Eu tô falando. Filha da mãe. Ah, não vou jogar essa porra. Não vou jogar. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Tchau, tchau.